Música Dentro dessa brisa abrigo, tonel tem réu Quem segura o copo torna o véu, a goela abaixa Esse é eu, todos já sabem, mas não sabem Todos ganham o fluxo, o atalho de cada fuga Mas isso é banal Leve o que quiser de mim, enfim, é sim, enfim Mas recordo bem pouco da vida, na moral Vivo bem longe do que petrifica Mudar no estilo de vivência, o que precisamos Pois já que um dia iremos e não sei quando voltamos Faço dias anos, velenos pedem e revogamos O que é real é falado e viver rotulando Seguro o manto até que sangra o estanco no pranto Julgamento é luxúria, não se enfoque nesse ramo Rumo amplo, vejo cume sem pico pra fincar Bandeira, madrugada, aplicando-me em sexta-feira Louco de são, cruz da vida, conforto, deslize Vê o dome de triste, esse dilúvio não desiste Na terra, reem crise de abstinência Levo a crer que o mundo é um plano e decadência Coerente aonde se julga, maior que a experiência Pode começar a sentir falha, nossa consciência É céu, vejo a essência, longe dão de piso Cruel, vem aqui pensar nisso, nos torna omisso Ao menos nessa parte eu me encontro E meia escombros, o caminho tombos Com o mundo nos ombros, teto de vidro Besteira, eu quebro meu e faço um de madeira E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma